So many girls in here, when do I begin? I see this one, I'm about to go in Then she says, I'm here with my friend She got me thinking, and that's when I say Where them girls at, girls at Where them girls at, girls at Where them girls at, girls at Programa multimídia diretamente do Sesc Unidade de Juazeiro do Norte E a partir de hoje, você começa a acompanhar aqui na nossa programação A sexta Expo Anime Isso mesmo, muitos jovens, muitas novidades É o mundo dos games, o mundo da imaginação Invadindo aqui o Sesc Unidade de Juazeiro do Norte E mais, a arrecadação de alimentos para o Mesa Brasil Que atende a quase 200 entidades na região do Cariri E é com grande alegria que nós vamos conversar aqui com Paulo Damasceno Ele é o gerente operacional do Sesc Paulo, anfitrião de muitos jovens Anfitrião de novas ideias Não é? De muita imaginação O Sesc hoje tem uma outra cara, não é Paulo? Tudo bem, amigo? Tudo bom, Marcelo É verdade, assim, o Sesc é uma instituição de vanguarda A gente tá sempre fazendo coisas Além, para além, à frente Tá? Porque essa galera jovem Esse choque dessas gerações aqui dentro Você tá vendo criança de 5 anos Tá vendo 30, 20 E aí, assim, a gente precisa estar preparado para acolher essas pessoas Que vêm com novos pensamentos, novas ideias Os pensamentos deles é muito volátil Tá pensando aqui, aí já tá em outro lugar É o que tá acontecendo aqui hoje E o mais interessante, Marcelo, é a solidariedade A entrada do quilo de alimento não perecível 2 quilos Maravilha, e a gente já vê, olha só Muito alimento sendo recolhido E daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha aqui pelo Sesc Para que vocês vejam as atividades Que passam por tudo, não é Paulo? É cinema, é expressão dramática É cinema, videogame, música, karaokê Videocay, videocay São muitos, são mais de 20 atividades espalhadas em toda a nossa unidade Você vem, deixa o seu kit de alimento não perecível Tem caracterizado ou não A forma que você chegar Que você vai ser bem acolhido Nós abrimos 8 da manhã Já estamos agora, nesse momento, especificamente 2 e meia Já estamos com 2 toneladas arrecadadas O ano passado nós arrecadamos 15 toneladas O desafio é passar A gente precisa passar das 15 toneladas E esse alimento vai para o Cariri E aqui essa sexta edição, Paulo Como você disse, o Sesc sai na frente Porque a gente louva a tradição E abre espaço também para a modernidade É verdade, um movimento como esse No momento a gente está com tradição Nesse momento, espor anime Semana que vem, Lenny Andrade E aí é um choque de ideias, de informações É a gente levando para o povo do Cariri Que é um povo eclético Tudo que a gente tem, está tudo isso, está aqui É teatro, é dança, é música Artes visuais, artes plásticas É esporte Então assim, é tudo que a nossa sociedade Anseia e deseja A gente proporciona Se estiver alinhada às ações políticas do Sesc Então está tudo ok Maravilha, e lembrando então Que Lenny Andrade também Logo, logo aqui no Sesc Unidade Juazeiro Também teremos aí a corrida Não é Paulo? Que é outro grande evento Com apoio Para apoiar o Mesa Brasil Esse grande projeto do Sesc É o circuito de corrida Que vai estar acontecendo também Tudo que o Sesc está fazendo hoje A gente transformou A bilheteria, a entrada, a inscrição Numa moeda Só um segundinho aqui Chegando mais alimento aqui Olha como é bonito, não é Paulo? É, é verdade assim Eu fico feliz E você me assusta desse jeito, né Marcelo? Mas a gente tem que fazer festa Quando chega o alimento A cada 5 minutos, 5 segundos A gente lota uma caixa dessa Eu queria até que filmasse A gente vai lotando uma caixa dessa Açúcar, feijão, açúcar É, farinha e leite E o que você puder trazer Olha, outro já cheio Eu estou muito feliz, Marcelo É, a bilheteria social hoje Na unidade de Juazeiro Assim como o Sesc como um todo Seja onde ele estiver Crates, Juazeiro, Sobral, Iguatu, Fortaleza A gente fez essa troca dessa bilheteria Hoje a gente cobra alimento não perecível Esse alimento vai para o Mesa Brasil O que está acontecendo? Não está chovendo, Marcelo Está seco Não tem água Então a gente precisa desse alimento Para levar para o Cariri Lembrando também, Paulo Que semana que vem Gostaria que você fizesse o convite Padre Reginaldo Manzotti Vai estar no Parque Padre Cícero E eu estarei lá de voluntário Na arrecadação de alimento Porque a entrada é 1 kg de alimento, né Paulo? Padre Reginaldo Manzotti É, Padre Reginaldo Manzotti Sucesso absoluto Também a gente tem a... A gente está prevendo arrecadar De 18 a 25 toneladas É o que nós precisamos É o que nós queremos Enfim Leninha Andrade Padre Reginaldo Manzotti O Esporanime Circuito Sesto de Corrida É muita coisa acontecendo É por isso que a gente assim A gente é... Um pouco para na unidade Porque tem muita coisa acontecendo E é no Cariri Não é só em Juazeiro do Norte Reginaldo Manzotti Não esqueça Vá, leve o seu quilo de alimento Semana que vem Domingo Não esqueça O quilo de alimento não perecível Para o Projeto Mesa Brasil Paulo, muito obrigado Gostaria que essa sua atitude Que esse seu exemplo Fosse seguido aí Por muitas empresas, não é? Mas e a tempo? É só chegar junto aqui ao Sesc Muitas atividades Você pode ser parceiro Deste grande projeto Muito obrigado Marcelo, eu que agradeço Eu sei que vai para o Multimídia Eu tenho que trabalhar Com eventos de sucesso É essa a minha função Mas assim Se você vai fazer um evento E quer uma logística Para arrecadar alimento Chama o Sesc O Sesc tem toda uma equipe 30, 40, 50 Até 100 pessoas Que estão preparadas Para fazer as suas bilheterias Receber o alimento não perecível E direcionar para a mesa De quem realmente está precisando Muito obrigado Sucesso Eu que agradeço, Marcelo Fique ligadinho E a gente vai continuar aqui Olha, acompanhando A chegada dos alimentos E também Muitas atividades Nossos repórteres Deus e Mária E Jonas Júnior Estão aí Percorrendo o Sesc Você acompanha agora E no próximo bloco também Vamos dar uma espiadinha Fique ligado E aí Percorrendo o Sesc Estamos aqui diretamente da Exponime Vitor, o que você está achando? Eu estou achando legal Estou vendo sua sacola, o que tem aí? É uma camisa de ano exorcista e um jogo Um jogo, estou vendo também que a galera tem filme, não é isso? É Já comprou muito filme? Não, ainda não Está em tempo, hein? Para vocês, dê uma olhadinha no que temos aqui no Exponime That won't change Together we vow that our colors will sparkle or fade